Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, estamos aqui, vamos fazer um passeio comigo aqui, saindo do meu serviço até próximo da minha casa. E no momento agora é final de tarde, estou partindo para casa aqui, sou da cidade Dourados, Mato Grosso do Sul, para quem não conhece vai dar uma olhadinha como é a nossa região aqui, e para quem faz muitos anos que saiu daqui, vai ver que mudou a Avenida Guaicruz, que dá acesso ao quartel, a FGD, aeroporto. E para quem está morando aqui, vai dar uma passeada conosco aqui, vamos dar uma olhadinha como está o movimento aí. Fim de tarde aqui, agora são 17h30, e vamos que vamos, que a Avenida Guaicruz aí, a duplicada já está... Nosso lado direito aqui é o Exército, 28 Belog, quarta brigada, lado esquerdo somos para o sítio, passamos agora o clube CTG ali. A Avenida Guaicruz. Calor, calor hein 33 graus na hora nesse momento 5 e meia da tarde Poxa vida, 33 Calor pra caramba E vamos que vamos passeando aqui Com Leandro Leite Dourados, Mato Grosso do Sul Daqui a uns dias vamos fazer um passeio aí Cruzando o centrão da cidade de Dourados Avenida Dona Marcelino do Pires ali Pra quem já conhece, né E pra quem não conhece E pra quem faz tempo que saiu daqui da nossa cidade Que tá morando em outro lugar Vai matar um pouquinho da saudade E conforme a gente vai andando aí Se eu lembrar, se dá tudo certo Eu vou registrar essas imagens aí E vou tá postando pra vocês aí E 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 aí Aqui nós estamos Sentindo O FGD Dourados, né Quartel Dourados aqui Aeroporto Dourados Voltando pra cidade Aí Do meu serviço aí Que é o O quartel ali Até a minha casa Na faixa de 8km Mas tem gente que mora aí 20, 25km Até na sua casa No bairro aí da cidade Dourados Que agora Cidade espalhou Cresceu, hein Estamos aí no ano de 2020, né Hoje Dia 18, 19 18, não Hoje é 17 17 de fevereiro de 2020 E a cidade Esparramou, hein Muita, muita, muita Loteamento Fizeram abrir muito loteamento Aqui em Dourados Nossa Senhora Tá Tá espalhada aí Tá muito grande Tá crescendo E essa região Que nós estamos andando aqui Ela tem tendência De crescer pra cá também A cidade Vai vir rumo aqui O rumo Vai vir pro rumo aqui Do exército Aqui pro aeroporto Aqui, né Pra FGD Isso aqui Logo, logo Uns 10 anos Isso aqui já vai estar Cheio de casa Em volta aqui Essa avenida aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Vamos lá. Vamos lá. Estamos chegando aqui na primeira rotatória que dá acesso à cidade e o Anel Viário de Dourados, que vai para a região sul, centro e para a região norte aqui da cidade. Pegando a direita aqui, vai sair para Ponta Porã, Laguna Carapã, vai para o estado do Paraná, cidade de Carapó e aqui para a esquerda vamos para a cidade de Itaporã, vai para o lado de Maracajú e também faz o Anel Viário que vai sair lá, volta a sair lá na 63, lá na frente que vai, destina Campo Grande. E é assim que segue. E aqui já estamos entrando na cidade aqui. Rapazão, a roda daquele carro, meu Deus do céu, que baianagem. Aqui no nosso lado direito, BRF. Como a minha casa é o primeiro bairro aqui da cidade, já vou sair fora daqui e não vou andar mais, não vou pegar o centro lá. Já vou estar me retirando aqui da Avenida Guaicruz. Graças a Deus eu moro na entrada aqui, porque para ficar pegando o trânsito lá no semáforo é um em cima do outro. Deus me livre. Vai, vai, filho de Deus. Perdão. E aqui já entro no meu bairro aqui, Monte Carlos. Aí o pessoal caminhando. Tá só mato essa bexiga aqui, ó. Mato, mato. Uma chuvarada que tá aqui e calor. Pensa no matagal. Vou dar uma cortadinha pela esquerda aqui, vou dar uma olhadinha, porque esse bairro aqui tá sem sinalização nenhuma. Pô, já foi feito pedido, já tá quase dois anos foi assaltar tudo aqui, mas não tem uma placa de páreo, não tem nada a pintar no chão. Como diz o outro, sinalização horizontal e vertical nenhuma aqui nesse bairro. A gente tem que ir naquela preferência, quem vem da direita tem preferência, tem que cuidar. Se tem dúvida, para. Para o carro e olha. Depois que bate, aí fica com a consciência pesada chorando. E aí, e aí, e aí. Meu Deus do céu. O que é aquilo ali, Jesus? O que é isso aí, hein? Se tiver caído ali, uma cachaça, vem a brava. Olha aí, ó. Mas o homem tá feio ali atrás, hein? Lebrar pra cá. Olha só. Lá na frente, lá, reto, vocês olhando aí. Isso aí é a aldeia gororó da cidade dourada aqui. A maior aldeia do Brasil. População, né? O tamanho não, mas de população ela é uma das maiores. Do Brasil é a mais populosa. Uma das mais populosas ou a mais populosa. Agora eu tô meio, tô muito por dentro não. Mas eu sei que até uns tempinho atrás aí, a cidade dourada era a aldeia mais populosa do Brasil. Não de tamanho de área, né? A área tem aldeia muito grande ainda. Mas a popularidade ali é muito grande. Que é Bororó e Jaguá-Peru. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui não tem impacto. Tem coelho. Seguradinha. Olhar pros dois lados aqui. E continuar. E nós vamos chegando aí. Nós vamos chegando. Nós estamos chegando. E na próxima, no vídeo aí, se dá tudo certo, vamos tentar fazer aí. Cruzando o centro da cidade. Ou uma parte do bairro da cidade. Não. Onde que dá na telha aí. Eu vou fazer um vídeo. Vou lançar aí. E seja o que Deus quiser. Um abraço forte do Leandro Leite. Um abraço forte do Leandro Leite.